Olá, meus caros amigos, Charles por aqui. Hoje nós vamos conversar com o sócio e diretor da Natan Mobley, meu amigo Rosberger Oliveira. Vai nos contar um pouco da sua história, de como ele iniciou no empreendedorismo e, claro, a história da Natan Mobley. Falando também sobre os desafios desse momento atual que nós estamos vivendo e aquilo que ele considera importante para uma boa gestão. Então, com muita satisfação, meu amigo Berger, como a gente prefere chamar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, de como que iniciou a sua trajetória do empreendedorismo, o que foi que influenciou você para iniciar no empreendedorismo e assumir a direção de uma fábrica tão robusta, tão bonita e tão bem equipada como essa. Olá, eu sou Rosberger Oliveira, mais conhecido como Berger. E é com imensa satisfação que eu venho aqui falar para vocês o que aconteceu na minha vida como empreendedor, né? No dia a dia, nos anos que vem se passando. E o que me levou a se tornar um empreendedor foi o fato de ver meu pai estar ali trabalhando e naquela luta tão árdua, né? Eu vi que eu poderia dar uma alavancada no seu negócio, né? Então, foi onde eu pedi uma com licença ao meu pai e assumi a diretoria da empresa e a gestão, né? Tanto a parte comercial, quanto a parte administrativa. E de lá para cá a gente vem lutando para dar sempre o melhor para a empresa, para quem está conosco e para os clientes. Maravilha. Perger, uma coisa que a gente sabe é que para muitos empreendedores, para muitos negócios, o início é sempre o mais difícil. Claro que não foi o seu caso, porque você já ingressou no empreendedorismo por influência do seu pai, o negócio já existia. Mas a gente que conhece a história da Natan sabe que a Natan, ela teve uma trajetória de quando você entrou até o que ela é hoje. O que eu queria é que você comentasse um pouco sobre tudo o que aconteceu na Natan, qual foi essa trajetória que ela percorreu do início, desde quando você ingressou na Natan, até o que ela é hoje? É, você falou com razão, em termos de eu ter pegado essa empresa já no andar da carruagem, né? Confesso que a experiência do meu pai com os erros que ele cometeu me fez assumir essa empresa e torná-la um pouco melhor em termos de gerenciamento. Eu observei onde ele tinha errado, eu observei quais eram os maiores problemas que tinham no mundo da marcenaria, que até então nós éramos uma marcenaria fundo de quintal. E nesses anos todos a gente foi se tornando em uma indústria, né? Hoje nós estamos no patamar de indústria. Passamos ao que? A produzir em escala, passamos a produzir como linha de produção. O que acontecia antigamente era um trabalho mais que, como é que eu posso dizer para vocês, manual, um trabalho bem arcaico, né? Você ia lá conferir medidas. Hoje a gente já trabalha com um software de desenvolvimento de imóveis, que quando você termina esse projeto, ele já quase que consegue produzir por inteiro, né? Então o fato dessa empresa ter crescido foi observar erros do passado e enfrentar a tecnologia, que foi onde a gente conseguiu dar um passo mais largo na produção de imóveis planejados. Você tocou num ponto aí que eu considero muito importante, que é o seguinte, a gente sempre defende que o empresário, ele precisa ter humildade para perceber até onde ele conseguiu ir sozinho, né? E ter humildade também para observar que ele pode aprender mais, humildade para admitir os erros. O que eu percebo, observando a sua relação com o seu pai, que eu tive chance de conhecer, é que ele tem muito orgulho, ele é muito satisfeito, ele é muito, digamos assim, ele tem muita... uma satisfação enorme de você ter abraçado a Natan, que ele fundou com tanto esforço e contribuiu realmente, né? Eu vejo que ele teve essa humildade de aceitar as suas sugestões, de ouvir você, né? Te deu essa oportunidade e os seus projetos, aquilo que você quis desenvolver aqui, ele te deu toda a liberdade para fazer isso, né? Então, eu perguntaria o seguinte, você consideraria que esse foi um fator fundamental para o sucesso da Natan? E se não esse, mas além desse, que outros fatores foram fundamentais para o sucesso da Natan Mobley? Charles, eu vejo o que, assim, muitas empresas não têm um sucessor, né? Pessoas montam empresas, mesmo que pequenas, mas não têm um sucessor. E quando o meu pai, ele abriu essa oportunidade para mim avançar no segmento, me dando total confiança, me dando total liberdade, naquele momento eu vi que ele confiava mais em mim do que o que eu esperava. E eu disse assim, eu não vou fazer ele se decepcionar. Eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou buscar, vou me capacitar. E foi o que aconteceu, né? Eu sou uma pessoa que eu terminei um segundo grau, no máximo, né? Não tenho nenhum curso superior, mas graças à minha boa agenda, eu consegui administrar, até aqui, essa maçenaria que se tornou uma indústria. Eu tenho agendas, eu tenho comprometimento com horas, eu tenho muita cautela em só vender o que eu consigo entregar, porque isso foi o que trouxe o sucesso da empresa até aqui. A Natan Mobile, ela é uma empresa que vende e entrega no prazo que prometeu. Vende e entrega o que o cliente pediu. Eu acho que o que trouxe um sucesso para essa empresa foi isso, ela ter responsabilidade, né? Nós vemos que nós estamos num ramo que ele é muito competitivo, né? Um ramo que tem muita mão de obra e você vê que muitas começam e com dois anos, três anos, saem do mercado. e a Natan Mobile, mesmo no pinga-pinga, mesmo no pequeno cliente, mesmo no pequeno consumidor, tem avançado dia a dia e tem se tornado uma grande empresa. Eu acredito que nós temos um sucesso enorme pela frente, pela nossa responsabilidade e qualidade de produto. Excelente. Berg, mas tem uma coisa que eu tenho pensado muito, já conversamos sobre isso, mas eu queria que essa conversa também fosse reproduzida aqui na nossa entrevista. A gente sabe que durante a pandemia as pessoas precisaram passar mais tempo em casa e isso acabou fazendo com que muitos consumidores investissem no seu bem-estar dentro de casa. Só que agora a situação mudou. Agora com a reabertura as pessoas querem ir para a rua, querem viajar, querem sair. A gente sabe que houve um crescimento de 43% do faturamento das agências de viagem em relação à média histórica e isso indica que as pessoas realmente estão querendo ir para a rua, ir para os bares, restaurantes, hotéis e viagens. Eu acho inclusive que esse é um dos grandes concorrentes hoje do setor de imóveis. Mas, na sua opinião, quais são os grandes desafios do setor de imóveis planejados agora para 2022? Charles, com relação a essa disputa que temos entre o mercado de bem-estar e passeios e rua, é um grande conflito que nós temos atualmente, sim, porque as pessoas como estiveram dentro de casa viram a necessidade a princípio de ter um bom conforto dentro de casa, mas também quando terminou mais ou menos essa primeira, a segunda fase da pandemia, as pessoas sentiram falta da rua, sentiram falta do convívio humano, então, essas pessoas agora estão optando pelo passeio, pela brincadeira, pelo divertimento, é fato, também nós passamos esse bom tempo dentro de casa, mas, assim, eu acredito que o conforto da sua casa não é passageiro, o conforto da sua casa ele é diariamente, é quando você chega do seu trabalho você tem um bom quarto para você descansar, é quando chega no final de semana você tem uma boa cozinha para você cozinhar para os seus familiares, seus amigos, um bom deck e eu acredito que mesmo com essa competitividade entre o lazer e o conforto, eu acredito que o conforto vai ganhar em 2022, eu acredito seriamente que as pessoas vão procurar e optar mais por estar dentro de casa. Viajar uma hora cansa, o cara está viajando todo tempo saindo uma hora ele cansa, uma hora ele quer ficar em casa. Sim, sim, e o momento ainda é muito incerto, mas eu ainda acredito que tudo isso vai passar e o conforto da sua casa vai se manter, é o meu ponto de vista. Perfeito, excelente. Olha, a gente conversava outro dia e eu estava te falando, eu lembro que eu comentei com você sobre uma pesquisa do Sebrae São Paulo. Essa pesquisa ela diz que a má gestão financeira e operacional ela é responsável pela baixa lucratividade das empresas em 95% dos casos. E aí eu queria que você me dissesse aqui na sua opinião o que uma empresa precisa ter para garantir a boa gestão financeira e uma boa gestão operacional. Desde o princípio que eu comecei a tomar de conta do dinheiro da marcenaria eu posso ser bem franco o que entrava e o que saía eu aprendi uma coisa comigo eu não deveria gastar mais do que o que eu vendia. Graças a Deus esse conhecimento que eu tinha pessoal me fez assim ter uma boa administração. o que acontece quando você gasta mais do que o que você vende do que o que entra na sua empresa é fato que não vai dar certo é uma conta que não fecha é uma conta que não vai fechar e o que aconteceu comigo ultimamente foi que eu optei a aderir um projeto chamado projeto Slim que vem da parte do Sindimóveis que ele está me ajudando a administrar melhor a minha empresa porque agora eu tenho dados agora eu tenho porcentagens o que eu devo o que eu tenho e isso está tornando o meu conhecimento mais largo eu abri um leque de visões quando eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa como você Charles que está nos dando esse curso esse treinamento e eu vejo que eu pensava que eu sabia de alguma coisa e agora eu vi que eu não sou bem essa Coca-Cola toda não vontade de sua mas eu gostei eu gostei tenho que admitir que eu gostei o Slim ele cruza duas ferramentas importantes que é a DRE e o balanço gerencial e explode num painel de 18 indicadores e eu sei que você gosta desses indicadores porque depois que a gente começou aqui e aliás até fazendo aqui aproveitando aqui o momento o Slim ele é o resultado de um convênio da FIEC com o Sindimóveis e com o Sebrae Nacional então assim os patronos na verdade são eles aí eu sou o consultor que está entregando mas eu sei que você gostou muito do painel de indicadores e eu vou aproveitar a sua deixa para te fazer uma pergunta o que você diria hoje para um empresário que não utiliza indicadores de desempenho para tomar suas decisões o que eu diria para esse empresário é que ele não está num caminho correto eu acho que o caminho correto você deve ser o que a mesmo você sabendo de muita coisa você nunca sabe de tudo e quando você tem pessoas que estudaram que tem indicadores que tem como lhe provar que um sistema vai lhe ajudar que um curso vai lhe ajudar que um treinamento vai lhe ajudar você tem que se doar por inteiro eu estou abrindo mão de alguns processos da minha indústria da minha empresa para mim dar total atenção a esse projeto Slim porque eu creio que uma empresa ela só caminha com saúde se ela tiver uma boa gestão financeira e agora com o projeto Slim eu só estou aprimorando o que eu já sabia olha Bé ficou bacana demais tudo que você disse estou feliz demais você tem aceitado nosso convite já quero agradecer logo aqui de cara que você tem aceitado e vou pedir para você nas suas palavras finais para esse vídeo não ficar muito longo me dizer o seguinte me responder na verdade o que você diria para uma pessoa que tem vontade de empreender que tem vontade de ter o próprio negócio mas ainda não conseguiu tirar esse projeto do papel o que você diria para estimular alguém que está querendo abrir o próprio negócio o que eu tenho a dizer para quem quer começar a empreender é que antes de tudo essa pessoa precisa entender do processo é assim você não vai chegar em canto nenhum de paraquedas eu hoje sou um bom gestor porque eu entendo todo o processo da minha marcenaria eu fui ajudante eu fui macineiro eu fui entregador eu fui vendedor e hoje eu estou na gestão principal e eu acredito que empreender ele é muito mais do que você começar um negócio empreender é você ter coragem é você assumir os riscos meter as caras ter o peito aberto e ter fé eu acredito que o principal mesmo é você ter fé no que você quer e sobre quem quer começar eu vou deixar uma passagem bíblica aqui que foi ali quando Jesus foi ressuscitar Lázaro em momento nenhum ele fez a ação humana tinha uma grande pedra na frente do túmulo e Jesus disse ó remova uma pedra então assim ele fez o que foi a ação de fé ele fez a ação de milagre mas quem fez a ação principal assim foi os homens que afastaram a pedra então se os homens não tivessem sentido a atitude de tirar a pedra ele não teria ressuscitado Lázaro porque não era a ação que ele queria fazer esboçar uma reação física ele queria que os homens fizessem então sobre empreender é isso é ter coragem é fazer a parte braçal né meter as caras remover as pedras remover os obstáculos exato o medo né que é o medo que muitas pessoas chegam a certa idade é com medo né e o medo é a ausência de fé né exato e isso não vale a pena meu amigo Berger muito obrigado mais uma vez um grande abraço desejo todo sucesso do mundo vamos continuar com o Slim né então na próxima semana a gente já pode até marcar como é que a gente vai ter o nosso próximo encontro mas por hoje meu amigo muito obrigado Deus te abençoe sucesso para Natan Moble sempre meus amigos então assim a gente encerra mais um encontro aqui do empreender transforma hoje conversamos aqui com o Rosberger Oliveira sócio diretor da Natan Moble meu amigo Berger estamos implantando o projeto Slim Sindimóveis FIEC e Sebrae aqui e com muita satisfação ele nos concedeu essa entrevista e é por essa razão que eu agradeço mais uma vez a Natan e aqui o meu amigo Berger muito obrigado a todos um grande abraço e até a próxima Tchau